Fala players! Trazendo hoje novamente Monster Masters, deixa um like, se inscreve para nós conhecermos novos games todos os dias e vamos jogar. O cara começou a deixar o Sage puxar Vou pegar a armadura rapidão antes que ele me ataque, não sei se deu tempo Na verdade, tomou hein Tá, escolher eu vou puxar o fogo aqui Puxar a armadura Beleza, vamos dar um dano nele aí Acabou eu acho hein Voltou esse coelho dele Vou puxar aqui a armadura Vou tentar eliminar ele de uma vez aí Deu tempo, beleza Voltou a puxar o Sage Puxar o fogo aqui de novo Acabou Agora ele tá de Geozan também Vou colocar esse cara aqui como próximo E acabou minha armadura bem na hora errada Deu tempo de colocar outra Não sei se dá tempo de lançar outro fogo nele Acho que não Acho que não Ah, deu um dano legal até Bom, esse cara aqui é capaz de eliminar ele Vamos lá O Geozan é bem forte O que sobrou? Bistrong Acho que vou usar aqui uma fúria E um impacto também Não ia dar tempo de usar o faminto eu acho Legal, dá pra abrir aqui um baú Um baú grande Gemas Ouro E vamos pra mais uma batalha Tum 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 Tá, vamos lá Segunda batalha Puta, esse bicho é complicado hein Não quero perder esse bicho aqui não Vamos Perder esse aqui Tá, agora sim Agora a gente pode arrebentar esse gato aí Ah, fala sério velho Ah, fala sério velho Nada a ver esse jogo aqui hein Nada a ver mesmo Nada a ver mesmo Agora ele colocou o coelhão Agora ele colocou o coelhão Então Acho que eu trolei aqui hein Talvez não na verdade Ih, acho que ele se deu mal Nessa brincadeira Turquani Vou colocar esse cara aqui Ficar atacando Ele mudou de bicho Vai ser um pelo outro provável Ou não, acho que não deu tempo De ele castar, se lascou Yubi Esse bicho aí acho que eu vou colocar a planta Vou estourar ela Vou estourar ela Deu bom hein Deu bom Voltar pro outro bicho Tá, aqui a gente Ah, usei o botão errado velho Não sei Se ele me para Tem que esperar o faminto pra usar aquilo lá Será que vai matar isso Será que vai matar isso? Matou lindamente Pelo menos Pelo menos ele só pode usar aquilo lá uma vez Até a gente sabe Acabou Então Mais uma vitória pra gente Vamos para Vamos para Vamos para Mais uma batalha Ok 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 Deu tempo de desviar ainda Não sei Não sei o que eu vou fazer depois Isso aqui Tento usar o Katogang de novo Talvez eu perca essa pra ele Não podia ter perdido o foguinho lá Já Vamos pôr o coelho contra coelho aqui Vamos pôr o coelho contra coelho aqui Vamos pôr o coelho contra coelho aqui Já fortalecer um pouco do meu tiro Hummm Acho que eu trolei agora em Joguei malzão Ah Joguei malzão. Acabou já essa aqui. Vou trocar de bicho aqui. Essa nós perdemos lindo, mas eu aprendi um pouco ali. Bom, se esse bicho vai morrer ou o próximo que ele colocar vai morrer. A não ser que ele pule com esse bicho. E foi exatamente o que ele fez. O cara me conterou lindamente nessa. Não sei o que eu vou fazer para ganhar dele, acho que não tem nada que eu posso fazer. Que verdade é essa. Bom, por mais alguns KOs aí eu levo. Esse plant já deu trabalho para o cara aí. O que me resta é tentar de novo aqui. Tentar levar ele com esse. Tem de nada essa tática dele aí. Acho que o cara está afim de perder mesmo. Quem que sobrou meu? Olha, dá para ganhar hein. Dá para ganhar muito. Grandes chances da gente vencer. Só que eu vou ter que mudar de tática aqui. Só que eu vou ter que mudar de tática aqui. Vamos lá. Vamos lá.